Minha confiança é mesmo, vai perder feio É verdade, é verdade Vou perder mano, eu tô limpa caralho 3, 2, 1 Arrancamos Ué viado Vai bater na tua mãe cachorro Uuuuh O Luca filho da puta Combinou hein, rimou legal Por que você não botou esse aqui GTA Que eu ia estourar todo mundo que tá na minha frente Vou cair em cima de alguém Nossa, era pra cair em cima de alguém, que bosta Ai caralho Igor Oh, vai pra lá fila da mãe Otário, trouxa, se fudeu Ah, me fudi mesmo Cusão Ai, quase que o cara bate em mim aqui mano Minha bunda Eita porra Nossa, meu Deus, eu quero replay Na moral Eita cuzão, caralho Gabriel, vou falar aqui Já tem umas 3 semanas que eu não jogo GTA hein 3 semanas? Não Não, 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 não Filha da puta Ei Filha da mãe do amarelinho me derrubou aqui Que corno, vai derrubar sua mãe animal Esses burros aqui Vai tomar no teu cu, filha da puta Ai, passei daqui, tá bom Me derruba que eu te mato, cachorro Vou lá na tua casa te matar Quem mora em Minas? Quem mora em Minas? Eu moro em Mato Grosso É Mato Grosso Ai, porra Cudeu Uh, uh, uh O checkpoint tá ali Ai, ai, peguei Ai, que delícia, cara Que gostoso Ah, muito pouco tem Gabriel, segura que eu tô chegando hein, Gabriel Segura que eu tô chegando hein, Gabriel Ai, ai, ai Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Sai fora, tô ficando nervoso Pau no cu Você que me derrubou Seu lagar do caralho Filha da puta Ainda bem, eu tô dando graças a Deus que eu não tô aí mesmo Ai, achei que ia dar pra roubar, cara Eu sou muito burro, cara Filha, eu tô nem falando mais Acho que ele vai cair, mano Eu tô falando, caralho Eu não tô falando não Eu tô calado que eu tô concentrado Eu caí Isso é caralho da corrida Não me diga Ah, que bosta Foda-se, eu vou fazer a corrida agora Vai ganhar primeiro, Igor É, vai Vai tomar Vai tomar no cu Cair na cara do checkpoint Não, não, não Tem que comentar Em dia 20 eu vou fazer Não, não, não Não Mas se eu cair Se eu cair Se eu cair Capeta Bora, vambora Uh, consegui Cara, e essa onda do capeta? Vou conseguir Ah, você tá na onda já, caralho Eu ainda nem passei da onda Caralho Mano, se as ondas me pegar aqui Eu vou ficar muito bravo, hein A porra da onda tá vindo Fudeu, Berg Fudeu, Berg É mais difícil escapar dessa onda É uma parte invisível Que chata pra caralho Nossa, eu consegui passar da onda Eu não acredito Ai, não acredito Passei, passei Passei da onda Me fala Sou o bichão mesmo, doido Dá pra mandar backflip aqui? Não, não, não Vou nem inventar Vai cair reto Olha a onda Nossa, o tamanho dessa onda Eita porra Agora fodeu Agora sim Agora meu boneco vai sair do carro Eita Calma, calma Quadriciclo Nossa, cheio das ondas cabulosas aqui Gabriel Você meteu esse negócio no lugar errado, mané Eita porra Vou botar a mão da onda Vai, calma, calma, calma Nossa, eu consegui ser da onda Passei, eu passei Eu cheguei na sua rampa azul, caralho Chegou na rampa azul? Peguei Nossa, aqui tem que acelerar Ferrou, acelera, mano Acelera muito Peguei Peguei o chequefonte Foda-se Nossa, tem que voltar Nossa, eu caí da forma mais burra Que tem aqui, mano Acredito que é a forma mais burra Que tinha eu cair Dá pra mandar um black putain Aqui nesse azul, velho? Dá não Dá o que? Pô, pra voltar é mais suave As ondas não atrapalham muito Pra voltar não Ai, cheguei, cheguei Cheguei grande Cheguei firme Chupa Chupa Lilica Toma, delícia Eu vou direto Tô quase terminando Tô vendo a linha de chegada já Pelo menos Eita porra Eita porra Fiz merda Ô, tu tá ligado Quando tu bota o headset Ô, Igor Tá ligado Quando tu bota o headset E começa a ficar surdo Com o ouvido Mano, eu não tô muito ligado Nisso não Mas como é que é? Fala aí Eu tô começando a ficar Com o meu ouvido Com o headset Ah, tá Porque tipo assim Eu começo e começo a estralar Tá ligado? Tipo como se fosse entrar Numa água no teu ouvido Ah, meu ouvido Deu esse pau esses dias Deu esse negócio aí Cara, meu ouvido Deu esse negócio esses dias aí Eu fiquei De um lado só Fiquei escutando E tipo No barulho E não parava, mano Tipo assim Enquanto tu dorme De lado também Acorda assim, velho E eu ficava tipo Abrindo a boca Pra ver se saia Como se fosse água Que tivesse dentro do ouvido Mano, é chatão, velho É verdade, é chatão Aconteceu esses dias Comigo essa porra aí Nossa, mano Agora eu tô usando o headset Pra mim é você melhor Só uma pergunta O primeiro O segundo já terminou? Não Aqui não Então eu fui o segundo Acabei de terminar Tchau Tchau Tchau